Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians em Novo Horizontino. O jogo acontece amanhã domingo, às 11 horas da manhã. Mas antes de trazer as informações, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe seu like, ative as notificações e bora para as informações deste jogo importantíssimo para o Timão. Mano Menezes testa escalações para o jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino. Nesta sexta-feira, o Corinthians seguiu com a preparação para o duelo contra o Novo Horizontino no próximo domingo, às 11 horas da manhã, na Neo Química Arena. Válido pelo Campeonato Paulista, o elenco do Timão se representou no CT Joaquim Grava para realizar o penúltimo treino antes do duelo pela quinta rodada. Após o aquecimento comandado pelo preparador físico, Diego Linhares, a comissão técnica de Mano Menezes começou a parte tática do treinamento, já esboçando o time titular para o próximo domingo. O grupo dividido em dois trabalhos específicos, orientados pelos auxiliares do treinador do Corinthians. No campo, ao lado, Mano Menezes orientou um treino tático de posse de bola. Com os jogadores, o técnico do Timão testou algumas formações para a rodada do Paulistão, com mudanças significativas na equipe em relação aos últimos jogos. E o provável time do Corinthians, com Cássio, Raul, Gustavo, Félix Torres, Fagner, Hugo, Ranieri, Maicon, Matheus Araújo, Romero, Gustavo Silva e Wesley. Então, aí, as informações deste jogo, o treinamento feito, a preparação feita, testadas as formações. Esperemos que o técnico, Mano Menezes, consiga achar a formação ideal para o time e comece a vencer. Pois, nos últimos três jogos, foram três derrotas. Eles vêm jogando mal, vêm não dando esperanças ao torcedor corinthiano. E precisa desta vitória, é muito importante esta vitória. A voltar a vencer no Campeonato Paulista. Para não correr o risco de ficar fora do Campeonato Maui, tendo começado. Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu!